Música Centro de Treinamento de Nova Petrópolis Curso de Processamento de Carnes, 14 a 18 de outubro e curso de Qualidade do Leite, de 15 a 17 de outubro Informações pelos telefones 54-3298-8037 ou 3298-8124 ou ainda através do e-mail A apicultura é importante fonte de renda para agricultores familiares do litoral norte Veja como a Organização de Apicultores está qualificando a produção de mel em Balneário Pinhal Com cenário favorável para apicultura, o mel, que é um alimento completo Com grande poder nutricional, é fonte de renda para 20 famílias em Balneário Pinhal Nós temos clima, nós temos água, nós temos uma área com em torno de 15 mil hectares de eucalipto Nós temos essências nativas O município hoje ele tem uma apicultura fixa e transitória Nós produzimos hoje em torno de 50 toneladas de mel Nós fizemos um manejo de ninho, enxameação, troca de rainha A gente faz toda a tecnologia para melhorar a produtividade da apicultura Hoje, esses apicultores estão retomando a organização da cadeia produtiva Desde a produção até a comercialização O município hoje está produzindo com qualidade, com tecnologia A gente está organizando os apicultores Hoje nós temos três associações já em funcionamento A Apiverde, nós temos também a ATV E temos uma iniciativa pessoal, privada Que ela movimenta hoje em torno de 30 toneladas de mel E a época é de alimentar as abelhas Nessa época agora, a gente sempre faz a alimentação A gente tem os coxins para tratar as abelhas Tem vários tipos de tratadores Tem o líquido, tem páscoa que a gente faz também A gente prepara nessa época agora para a primavera Que é a época que elas estão com cria, renovando as cria Então a gente dá alimentação para elas Para quando chegar em janeiro, a gente tem uma boa coleta Para com esse preparamento agora A expectativa é boa para essa próxima safra? Com certeza Esse ano foi um ano muito bom Não foi um ano muito chuvoso, nem muito frio Para nós o clima está muito bom, está ótimo Está beleza Por enquanto, se continuar assim, está ótimo O mel tem uma qualidade bem especial Pelo fato de nós estarmos Uma distância em torno de 5 hectares de lavouras de arroz e soja Então nós não temos, vamos dizer, uma interferência direta sobre agroquímicos O mel tem uma qualidade muito boa A apicultura é uma importante fonte de renda para a agricultura familiar Que busca alternativas de comercialização Nos últimos 3 anos, o pessoal do segmento apícola Ele estava organizado para comercializar este mel para exportação Hoje o pessoal já está organizando Tanto é que a prefeitura, a gestão atual Está investindo no melhoramento da unidade de beneficiamento Para agregar valor para esse produto E um dos objetivos é para ofertar esse mel para alimentação escolar Nós estamos aqui num ponto de comercialização do mel produzido aqui em Pinhal Que é o mel de abelha túnel verde Que o seu Gustavo coloca os seus produtos, né, seu Gustavo? Como é que é comercializar aqui na beira da estrada? É, comercializar aqui na beira da estrada O importante é que a gente tem uma clientela muito boa É uma clientela de vários anos Aquelas pessoas que quando passam, vêm para a praia no verão Pedido mais de veraneio Ou em outras épocas, que eles vêm nos fins de semana Vêem nas suas casas Esse é o nosso principal cliente Não é que venda exagero de mel Isso não acontece Mas é uma clientela muito boa, muito selecionada E para fomentar ainda mais a produção Será realizado no município a quinta feste mel O quinto feste mel A feira do mel e do doce Ocorrerá de 4 a 13 de outubro Em Balneário Pinhal Estamos reeditando após 13 anos de interrupção deste evento E evidenciando a nossa apicultura local Com eventos como este festival em Balneário Pinhal Potencializar, reunir a classe E teremos nos dias 10, 11 e 12 O 23º Encontro Apícola do Estado do Rio Grande do Sul Organizado pela Apiverde e pela Farx Também estarão reunidos os produtores de abelhas sem ferrão Teremos a jornada apícola do litoral Teremos a escolha do melhor mel do Estado do Rio Grande do Sul Avaliado pelas Universidades de Santa Maria e a URGS Teremos também uma reunião dentro do festival Reunião setorial do mel Então são várias entidades Vários organismos Entrelaçados Trabalhando junto Para potencializar o produto Então eu convido as famílias que venham Porque para as crianças Vai ser um mundo encantado das abelhas A utilidade do mel vai além da alimentação Ele é considerado um alimento de alta qualidade nutricional Rico em energia e inúmeras outras substâncias benéficas Ao equilíbrio dos processos biológicos do corpo O mel pode atuar ainda como sedativo, cicatrizante, antisséptico, digestivo, laxativo e expectorante E na receita da semana você vai ver como colocar esse poderoso alimento no dia a dia Hoje nós vamos aprender uma receita com um produto muito nutritivo e especial Que devia estar nas mesas de todos os brasileiros Com o mel E a Fernanda, extensionista da Ematera Vai nos explicar um pouquinho por que esse produto é tão importante Sim, o mel é um adoçante natural Esse adoçante pode vir a substituir o açúcar refinado Outros tipos de adoçantes que nós utilizamos normalmente na mesa E além dele ser natural Ele traz para nós sim a energia Então nas dietas a gente tem que ter controle do mel Mas ele traz cálcio, ele traz potássio Ele traz vários benefícios para a nossa saúde E qual é a diferença do mel de adoçar algum alimento com o mel e com o açúcar, Fernanda? A diferença já está na quantidade de calorias A mesma quantidade em açúcar nós vamos ter em torno de 190, 200 calorias E o mel em compensação a gente tem 77 calorias na mesma quantidade, na mesma proporção Além disso, o açúcar vem com calorias vazias Porque não acrescenta outros Nem qualidades E enquanto o mel, ele vem para trazer potássio, ferro Importante, utilizado já há muito tempo para infecções Infecção da garganta Já é comum, a gente já vem Traz isso dos nossos antepassados Mas o mel também pode ser usado nas receitas Em substituição ao açúcar Então é isso que nós vamos ver hoje Ele sendo usado como o ingrediente principal da nossa receita E para nos ajudar, está a Mara aqui com a gente E a Terezinha, que vão ajudar, na verdade, a Fernanda A fazer esse bolo de mel com banana Vamos lá, meninas! E para preparar o bolo de mel com bananas São necessários os seguintes ingredientes Dois ovos Uma xícara de chá de mel Uma xícara de chá de farinha de trigo integral Uma xícara de chá de farinha de trigo refinada Meia xícara de chá de aveia em flocos Meia xícara de chá de óleo Três bananas pequenas Uma colher de sopa de fermento químico E manteiga ou margarina para untar a forma Essa receita é bem interessante Porque substitui o açúcar pelo mel E também não vai leite Então aqueles que têm intolerância à lactose Também podem fazer uso dessa receita Iniciamos, então, preparando dois ovos Que a Mara vai preparar para nós Esses dois ovos vão ser batidos Pode ser feito também a utilização da batedeira Para essa receita Eu já experimentei nas duas modalidades E a diferença é bem pouca Logo em seguida nós vamos acrescentar a quantidade de mel O mel, quando ele está mais consistente É em função do frio, em função da temperatura A gente poderia ter colocado ele em um banho-maria Para ele ficar mais líquido Mas aqui, como a receita Ela vem, fica o saborzinho, né? Depois dentro do bolo A gente não vai utilizar Não vai colocar em banho-maria Existem também diferenças no sabor do mel De acordo com a florada que o mel é produzido E é importante a gente pensar também Na procedência do mel De onde que a gente está comprando Adquirindo esse mel Então o mel, ele certificado É aquele que nos garante uma boa procedência Depois de feito, então, essa união dos dois ingredientes Nós vamos acrescentar meia xícara de óleo E vamos bater bem E em seguida nós vamos acrescentar a farinha integral E a farinha branca, já peneirada Agora acrescentamos levemente, então, a farinha integral E vamos misturando Após inserir, então, a farinha integral Nós vamos colocar a farinha de trigo branca Depois de acrescentadas as farinhas Nós vamos acrescentar, então, a aveia em flocos Meia xícara de aveia em flocos A consistência do bolo já começa a ficar diferente E é um bolo funcional, né? Além da farinha integral, a gente tem a aveia e o mel Em seguida, nós já podemos acrescentar as bananas Na receita, nós indicamos colocar três bananas cortadas, picadas no bolo De preferência, bananas assim, mais maduras Porque ela também ajuda, né? O açúcar da banana, a frutose, também ajuda no sabor do bolo Dá toda a diferença às bananas no bolo No sabor especial Incorporando, nós já colocamos o fermento Eu vou peneirar o fermento aqui E depois que nós inserirmos o fermento Nós vamos fazer a mistura diferente Nós vamos pegar do fundo para cima Para que o bolo fique mais aerado Com a consistência mais leve E eu peneiro o fermento Para também não ter nenhum gruminho Depois que dê sabor no bolo A forma, ela deve ser Pode ser uma forma retangular Ou ela pode ser uma forma com um furo no meio Aproximadamente, para essa quantidade de massa Uma forma de 20 centímetros O forno já está pré-aquecido E nós vamos colocar em 180 graus o forno Aproximadamente, varia um pouco em função do forno Mas fica em torno de 30 minutos no forno Até ser retirado Então após meia hora de forno a 180 graus O bolo de mel com banana está pronto E agora nós vamos degustá-lo A Fernanda arrumou essa linda mesa para a gente Fernanda aqui nesse dia lindo de sol Mas vamos cortar o bolo, Fernanda? Meninas, nos ajudem? Vamos lá, vamos degustar então o bolo Vou pedir ajuda aqui então da Terezinha Ele fica com uma consistência firme Mas também ao mesmo tempo Está aerado A gente pode notar aqui os pedaços de banana E agora vamos então degustar Para ver o sabor do mel Como é que ele fica Lembrando que você pode rever as nossas reportagens Através do endereço tv.emater.che.br E também no endereço youtube.com.ematerrs E se quiser mandar um recado para a gente Anote aí o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS O CEP é 90150-053 E o e-mail é Nós acompanhamos no programa de hoje Mais imagens e depoimentos de gaúchos Pelo estado, pelo país e pelo mundo Ximarreando por aí Em homenagem ao mês da revolução farroupilha Você pode conferir os vídeos através do youtube E também nas nossas redes sociais Muito obrigada a todos que participaram Mostrando o orgulho de ser gaúcho E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural Muito obrigada pela companhia E até o próximo programa Tchau pessoal Tchau Tchau